Então, os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, você pode acrescentar ele antes, nas ervas, né? Porque o chá, ele é uma verdadeira... É que nem a gente fala com criança, criança é uma bucha, né? Que assim, puxa tudo. Quando tá crescendo, qualquer coisinha que você fala, a criança vai, pega e repete. O chá, gente, é igualzinho, criança. Qualquer coisa que você aproxime perto, né? Ele é uma bucha aromática. Então, qualquer coisa que você acrescente ali perto, ele vai pegar o cheiro, ele vai pegar o gosto. Então, isso é importante. O tipo anosser, ele realmente te traz essa experiência. Ele te traz realmente esse conhecimento, como é que isso tudo funciona. Então, você pode acrescentar na erva seca, nas proporções, óbvio, corretas. E também pode acrescentar ele na xícara pronta. Mas eu não gosto muito disso. Porque você tem que colocar uma quantidade, assim, muito, muito pequena. O óleo essencial, ele não pode ser tomado assim. Porque quando você vai colocar, por exemplo, numa xícara, você vai colocar pelo menos uma gota. E não é qualquer óleo essencial que você pode colocar numa xícara e engolir. Vocês têm que ter em mente que o óleo essencial é uma concentração, assim, extrema, extrema, de todos os ingredientes ali. Por exemplo, no caso, ela colocou laranja e limão, né? De todos os ingredientes ali da casca. Que é da casca que é onde saem os óleos essenciais. E ele é muito cítrico, né? Também. Ele tem um aspecto também, assim, de queimação na boca. Então, se você coloca essa gotinha ali em cima, né? Da água. E ela é um óleo. Ele vai, provavelmente, ficar na superfície. Porque ele não vai diluir tão bem a água. Nesse momento já do chá, já pronto. Então, ele, naquela bolada, pode virar a gotinha já direto na sua boca. E vai criar uma aplicação. Então, eu tenho um pouco de receio com isso. Tem pessoas que fazem isso, mas eu não conselho muito. Então, a preparação do blend, ela é... Quando você quer aromatizar com o óleo essencial, você faz ela antes. Na erva seca. Perfeito. É, no caso, pra tomar, é melhor botar, sei lá, né? O próprio natural pra tomar ali naquela hora, sei lá, do que realmente usar um óleo. É, não. E a profissão, por exemplo, que a gente coloca de óleo essencial, ela é pequena. Então, tipo, a quantidade, assim, de gotas, né? Que iriam pra xícara de chá, ela é muito, muito pequena. Então, assim, tem que tomar cuidado com a quantidade de gotinhas, aí. Tem que estar realmente sendo orientado pra uma aromaterapeuta, né? Ela que vai te dizer quais os óleos essenciais corretos. Por exemplo, óleo de cravo. Eu não sei se ela... Acho que não foi cravo que ela falou? Hum... Agora não. Ela falou laranja, limão. Laranja, limão, mas ela falou de uma especiaria, não me lembro qual. Então, o cravo, por exemplo, ele não deve ser tomado. Porque vai queimar a sua mucosa. O cravo, pra vocês terem ideia, ele é utilizado pra você queimar verruga. Então, é o tipo de óleo que ele não pode estar em contato direto com a pele. Muito menos com a mucosa. Então, o óleo essencial, ele é... Não é qualquer um que você pode usar. E, inclusive, no curso, a gente trabalha, ensina muito isso, né? Da tamanha responsabilidade que você, ao fazer um blend, você é responsável pela outra vida que tá ali tomando. Então, você tem que conhecer muito bem os elementos. A gente tem uma série de ervas aí medicinais também, que o Brasil realmente tem essa cultura, né? De curar algumas coisas através de ervas. Então, a gente fala muito disso durante o curso, né? Da responsabilidade de você criar um blend com uma série de ervas que podem aumentar a pressão de alguém. Ou diminuir muito a pressão, né? A concentração, você pode colocar isso. Então, é importante estudar muito. E não é estudar através da internet, gente. Porque a internet tem um monte de besteira. Tem artigo científico, comprovado, testado. Entendeu? Não é fácil, assim. Então, essas misturebas, né? Que a gente fala aí, que estão em tudo quanto é lugar. Ah, pra emagrecer, pra isso. Não é. É perigoso, né? Porque você não sabe a concentração que tá ali. E quanto que você tá colocando na xícara. Porque, às vezes, você tá falando pra pessoa. Ah, não. Você vai emagrecer com esse chá. Ok. Mas, o que concentração? Você estudou? Aquelas duas gramas daquela erva, né? Que, às vezes, as pessoas colocam 10, 20 ervas no mesmo chá. E aí, ela vai pegar duas gramas daquela mistura toda. Será que aquelas duas gramas, ela vai realmente fazer o efeito que a pessoa tá esperando? Exato. E pode ser sabor, né? Porque nem sempre é palatável. Exato.